Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema 100% em nuvem, especializado em redes varejistas. E no Papo Express de hoje eu vou falar sobre anuidades. Anuidade é a taxa que pode ser cobrada pela administradora do cartão ou pelos bancos pelo uso de um cartão de crédito. Essa taxa é regulamentada pelo Banco Central do Brasil e o pagamento pode ser feito à vista ou em parcelas mensais. A anuidade convencional tem um valor fixo que pode ser cobrada anualmente em uma parcela ou parcelado em até três vezes. A principal vantagem desse tipo de anuidade é que o consumidor consegue saber de forma mais transparente qual é o valor para manter o uso de um cartão. Já a anuidade diferenciada é cobrada em forma de mensalidade em todas as faturas do cartão. A principal vantagem desse tipo de anuidade é que o valor é parcelado em 12 vezes e com isso pode ficar mais acessível. O cliente tem a possibilidade de negociar o valor dessa anuidade com a administradora do cartão. Em alguns casos, dependendo do valor de gastos mensal do titular, é possível negociar um desconto ou até mesmo a isenção da taxa. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br. Não deixe de dar um curtir nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima! E saiba mais!